Neste sábado, com pouco pano. Me fala, onde você usa esse microchote? E tudo à mostra. É um decote lombar. Daniela faz sucesso pelo bairro. Então você foi eleita a rainha dos lixeiros. É, pois é. Mas para lindo e Isabela, isso não é nada bom. Vamos lapidar esse estilo piriguete. Eles não vão ter dó nem piedade. Gente. Esquadrão da Moda. Neste sábado, 8h15 da noite no SBT.